Olá pessoal a gente eu tô assistindo aqui canal loading que vai ter um recado especial exclusivo para essa galera do canal loading e quem tá assistindo tá sobre o Resident Evil Village eu não sei exatamente o que que vai ter deixa eu baixar aqui o áudio beleza a TV vai atrapalhar um pouquinho mas vamos lá bora assistir aqui esperar possivelmente vai passar algum trailer logo de cara né gameplay tudo então bora conferir aqui o Joutas era uma expectativa muito doida porque dá a entender de que o Chris vai se transformar em um lobisomem porque recentemente teve uma imagem vazada disso eu espero que eu não tome copyright por causa desse vídeo por favor não faça isso mas vamos lá é recentemente teve uma imagem né se eu não me engano foi na Steam onde tinha metade lobisomem metade o linho o Chris então desde que saiu a ovelha de que eu vi o trailer do lobisomem eu falei cara esse lobisomem lembra muito o Chris e eu tenho quase certeza de que o lobisomem ou vai ser o Chris ou vai ser o Ethan um dos dois cara e tem aquela ideia né de que uma pessoa e a história de acabar ali que a gente tava entender que era o Chris que ia morrer ou que o Ethan ia morrer ou simplesmente que o Ethan vai deixar sua presença nesse jogo mas já que um pouquinho do áudio né para não evitar que de copyright negócio da Capcom tá bem sensível com esse lance aí de nova direita nova diretriz da Capcom e bora ver gente ó tem novas imagens novos trailers umas coisas aí para galera tá comentando e especulando né e mano esse cara parece o Coringa vai ser esse ano viu 2021 não lembro quando vai sair aqui no final beleza vou parar aqui e pronto tá aqui ó é a dublagem cara vai ser dublagem cara aí ó dublagem em português mano não importa legal mas é muito da hora dublagem em português cara é muito legal o jogo tem dublagem em português cara vamos lá então povo é isso confirmado o jogo vai ser do o jogo vai estar dubladinho para galera do Brasil mano garanto que muita gente vai ficar super super feliz eu como eu disse eu não me importo de ser dublado legendado mas só falta de ter como vai ter vai ser legal eu vou jogar eu não vou jogar mas eu vou assistir no YouTube e eu quero ver tudo que que tiver disponível beleza então isso aí povo esse aqui foi o aviso exclusivo da Capcom para canal loading que para você que não conhece o canal loading cara é muito bom tem muita coisa da hora lá no canal então você pode assistir uma na TV ou pode assistir online pelo site da loading que vai estar na descrição desse vídeo esse foi o anúncio e hoje ainda vai ter hoje dia 21 às 19 horas vai ter um um show case da Capcom então simbora